Gente, realmente aqui em casa a gente vai ter que ter uma brinquedoteca, porque olha o presente que a Louise deu pra Bia e ela está amando. Oi, amor! Oi! E ela fica de um lado pro outro, tá? Vai, volta. Bibi? Bibi, olha aqui! Ah, quer sair? Vem cá! Vem cá! Voltou, voltou. Ela só está nesse túnel. Ah, tá. Olha o tamanho do negócio, na sala inteira, em uma barraca. Hã? Vem? É isso que a Louise me surge dentro da barraca. Sim, Didi, não deu presente, tem que brincar junto. Vai, Didi! Bia, vai assistir o desastre. Eu vou entrar. Vai assistir o desastre. Oi! Até a Bia tá rindo na minha cara. Ô, Bibi! Vai, Didi! Ajuda, Didi! Ela vai fugir. Ajuda, Didi! Ajuda! Puxa, Didi, puxa! Puxa! Ajuda! A cara dela. Não, não!